Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Agora o canal Magnata Silva está na plataforma do Instagram. Lá também estaremos postando muitos conteúdos do interesse de todos nós técnicos em reparos de placa-mãe. Mas para isso, você precisa seguir o Instagram. Aqui está o endereço, Magnata Silva Oficial. Faça isso agora mesmo. Vá lá e clique em seguir e faça bom proveito dos conteúdos. Um abraço, fiquem todos com Deus e te aguardo lá no Instagram.